Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui o Vinícius Leandro e que seu dia tenha sido incrível na presença viva do nosso amado Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu irmão, minha irmã, é começar o dia sorrindo. Quando você acordar pela manhã, aproprie-se que seu dia será maravilhoso e abençoado, aproprie-se da prosperidade em todos os seus caminhos, aproprie-se das bênçãos, das grandes vitórias que o Senhor já te deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Talvez você pode estar olhando ao seu redor e você pense assim, ah Vinícius, nada de bom acontece comigo. Mas eu quero te falar algo importante. Se você enxergar com os olhos da fé, se você analisar a sua vida pelo lado espiritual, você verá que o Senhor já te abençoou poderosamente. O dom da vida já é uma bênção. O fato de você acordar mais uma manhã e poder respirar é incrível. Ter pessoas que te amam ao seu redor, uma saúde perfeita, poder contemplar a natureza perfeita que Deus criou, são grandes presentes para nós. Quantas bênçãos você já possui, meu irmão e irmã? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Ela vem dos céus para sua vida. E eu espero que nesse dia o seu coração encha-se de esperança e de renovo ao ouvir esta mensagem e esta oração que eu farei por você. Você pode estar desanimado por tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas humilhações e derrotas. É provável que você já tenha se perguntado sobre o porquê de tanta injustiça, tanta maldade, tanto egoísmo e com isso o seu coração pode estar despedaçado. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e acionar o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. É muito importante que você ative as notificações para que você receba as orações e mensagens que eu tenho colocado no canal. Todos os dias temos vídeos incríveis aqui, inspirados pelo Espírito Santo, que ajudarão você a atravessar o seu deserto e chegar à tão sonhada terra prometida. E agora, neste momento, eu gostaria de pedir para que você silencie o seu coração. Se puder, vá para um lugar reservado. Ou, se quiser, ajoelhe-se. Este é o momento entre você e Jesus. E deste breve momento de partilha e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Agora eu peço a você que feche seus olhos e respire profundamente. Concentre-se na sua respiração. Inspire. Expire. Inspire. 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 Meu irmão e minha irmã, você viverá um momento agora especial com Jesus. Imagine pela fé, Jesus agora aproximando-se de você, onde você estiver, e sentando-se do seu lado. Agora chegou o momento de você conversar com Ele. É o momento, se você quiser, de confessar os seus pecados. Fale para Ele o que atormenta o seu coração, o que tem incomodado você. Agora é o momento de lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para Ele todos os seus problemas. Este é o momento, meu irmão e minha irmã. Entregue tudo a Ele. Vou dar um tempo para você conversar com Jesus e estar na presença dEle. E já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje. E já eu volto com a mensagem e a oração de Deus. Amém. Amém. Agora que você entregou todas as suas petições aos pés de Jesus, ore comigo assim. Vamos plantar e esperar com paciência. Pai querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Consagramos todos os pedidos que seus filhos e filhas fizeram no início desta oração. Entregamos todos eles no seu altar. São muitos pedidos, Pai, em diversas áreas. Muitos que estão comigo nesta oração encontram-se destruídos em suas emoções. Outros passam por problemas sérios de relacionamentos. E ainda aqueles com situações terríveis nas finanças. São muitos filhos e filhas aflitos, Pai, destruídos pela vida e que encontram-se neste momento desesperados. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas através de atos, palavras, omissões, pela falta de perdão, pela falta de fé, enfim, por tudo que desagrada a Ti, Senhor. Neste momento gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai de amor e bondade, dá-nos forças para suportar com paciência as provas pelas quais estamos passando. Ilumina nossa alma para compreender as pessoas e as circunstâncias que nos conduzem a perder a paciência. Ajuda-nos sempre, Senhor, a ficarmos calados na hora de qualquer conflito. Ampara-nos a fim de não tomarmos qualquer decisão precipitada em nossa vida e vira-nos arrepender depois. E que tenhamos, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida. Na sua palavra, em Tiago capítulo 5, versículo 7 diz Essa passagem é maravilhosa, Pai, e fala sobre paciência. O Senhor usa muitos exemplos simples na sua palavra, porém são verdadeiros tesouros para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Neste exemplo, é usado a figura do lavrador, para ele ter uma boa colheita. Primeiramente, ele deve fazer uma boa semeadura. Antes de plantar, ele prepara e aduba a terra. Depois do plantio, ele aguardará com paciência o fruto. Isso é maravilhoso, Senhor. Livramos-nos da impaciência, Pai. Uma pessoa impaciente é normalmente muito orgulhosa. Na verdade, a impaciência é fruto do orgulho, Senhor. Uma pessoa orgulhosa que acha que sabe de tudo, não consegue esperar absolutamente nada com uma atitude adequada. Não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Ser paciente significa esperar bem. Temos que ter a consciência que em nossa vida nós passamos mais tempo esperando do que recebendo. A sua palavra diz, seja paciente enquanto você espera. Decidimos, Senhor, ter uma boa atitude ao esperar. E ainda desfrutaremos da espera, esperando a graça no seu tempo, Senhor. Entendemos, Pai, que somos pessoas direcionadas a atingir um objetivo. E sempre teremos pelo que lutar. Pedimos algo em oração. Cremos e esperamos. Quando recebemos e alcançamos nosso objetivo, vamos imediatamente de volta ao processo de pedir e crer em ti por alguma outra coisa. E esperar mais algum tempo até que o próximo avanço venha. Isso é um ciclo, Pai. Isso é um ciclo que não para. Tendo uma atitude paciente e, consequentemente, sabendo esperar, iremos usufruir da viagem. Isso foi muito claro no meu deserto, Pai. Ilumina meus irmãos e irmãs, Pai. Precisamos aprender a aproveitar onde estamos, enquanto estamos a caminho de onde estamos indo. Que isso seja claro para eles, Pai. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, diz, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Pai, a paciência não é nossa habilidade de esperar, mas nossa habilidade de manter uma boa atitude enquanto esperamos, pacientemente, com misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, de acordo com o versículo. Com isso, desfrutaremos da jornada até a benção, sem frustração, ansiedade e impaciência. É isso, Pai. Escolhemos hoje, desfrutarmos da jornada, por mais que seja doloroso. Mas ficamos maravilhosamente emocionados, porque temos a certeza que o Senhor está no controle. Pai, querido, declaramos a sua palavra, que está em Romanos 8, 28, que tudo, tudo, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Independente do que possa ocorrer na nossa espera, por pior que possa parecer, isso cooperará para o nosso bem. Vamos ter uma atitude paciente, aguardando com fé e esperança o seu agir, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, meu irmão, minha irmã, eu espero que vocês tenham gostado desta mensagem, desta oração. E todos os dias eu vou trazer uma palavra de fé e esperança e uma oração para você. Então fique comigo. Continue ouvindo as mensagens. Assista as séries sobre a nova aliança que estão nas playlists do canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida se você permitir. E a cada dia você vai descobrir como andar em fé. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus te ama demais. E Ele já nos deu tudo através da obra consumada da cruz de Jesus. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz somente. Descanse nele. E você vai ver o que Ele vai fazer em sua vida. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o seu pedido de oração e o seu testemunho nos comentários. Eu vou continuar orando por você. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. Te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço. e o seu pedido de oração 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 e o seu pedido de oração